E com os teus valores? Sim, com os meus ideais. Eles defendem aquilo que eu... Eu estou contra o Sócrates, contra... Você quer Sócrates? Exato, estou contra o que ele defende. Mas eu estou a favor do PSD porque eu acho que eles têm uma mente mais aberta. O pau-porte, por exemplo, eu acho que eles preocupam imenso com o ensino. Portanto, estou um bocado indecisa. Não sei se vou votar... Eu quero votar... Eu gostaria que eles saiam ali assim os dois. Só que eu acho que isso vai ser impossível, não sei. Partidos de esquerda não... Não sei se vou votar no pau-porte. Eu gostaria que isso ia que ganhasse, mas é que vai ganhar o... Então, não votas naquele... Eu acho que vou votar no pau-porte, mas ainda estou a ver bem. Às vezes a história do voto útil também... Quando as televisões nos dizem, opa, eu tenho que votar no PS ou no PSD. A questão de haver a necessidade de um governo meritário... É uma forma um bocado erótica. Tem, porque eu... Por exemplo, houve uma fase que... Eu soube que o pau-porte queria se unir com o PSD. E isso, para mim, era ótimo. Se eles se unissem, pronto. Eu votava eles os dois. Porque eu gosto muito do pau-porte porque ele conhece o filho dele. Mas estás consciente de que se votares... Eu não estou aqui a tentar influenciar o teu voto. Mas estás consciente de que se votares no CDS, podes estar a minar a hipótese de um governo maioritário e forte. Deve ser a votar no pau-porte, certo? Por que não? Partiu. Pois, eu acho que vou votar nele porque, sinceramente, é o que eu defendo mais os valores dele do que propriamente o do... 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 do Passos Coelho. Mas, pronto, ainda tem que... Eu gosto de tempo de ver a televisão e ver ainda um bocado melhor a informação que eles dizem, mais atentamente agora, mas eu devo votar nele. Em princípio, vou votar no pau-porte, acho. Eu estou... a dançar. Mas deve ser ele. Eu gostava que ele ganhasse, que a decisão de ganhar foi um bocado triste. Parece que não me deu a pena. Mas, pronto. É porque, pronto, quem votar no... no CDS, não é? Vai... vai estar a tirar o voto do PS ou do PSD? Exatamente. E, portanto, as hipóteses aí de um governo maioritário forte vão ficar muito mais diminuídas. Eu, por exemplo, a maior parte dos meus amigos vão votar a CDS. Porque eles tivemos, pronto, tivemos várias reuniões por causa disso, tivemos a conversar. Não era para influenciar o grupo. Mas, pronto, cada um teve a defender... Porque há pessoas que defendem o Sócrates. Há pessoas que acham que, pronto, ele ajudou imenso e que vão continuar a votar nele. E nós fizemos uma reunião sobre isso. E, por acaso, o pau-porte, eu creio que é a pessoa que mais preocupa com os jovens. E, também, os jovens são o futuro. Quer dizer, ele preocupa-se imenso com o ensino e com coisas que eu não vejo que o Sócrates preocupa-se. E, também, eu falo... Não fizeram tanta campanha em relação a isso. Eu vi mais o Paulo Portas a fazer um vídeo sobre isso. A falar... Por exemplo, foi um vídeo que eu consegui ver e me chamou a atenção. Normalmente, quando uma pessoa vê um vídeo político, nesta idade, eu me imagino... Ah, ok, que sei que... Vamos passar do canal. Mas eu, por acaso, aquele vídeo que vi, gostei imenso e fiquei mesmo receptiva para ele. E, pessoalmente, que ele ganhasse. Eu espero que ele ganhe. Eleições? Sim. Acho que o CDS tem a hipótese de ganhar as eleições, maioritariamente, com um governo maioritário? Eu penso que sim. Só que, não sei, porque... Apesar de... Muita gente diz sempre... Ah, estamos contra o Sócrates. Todo o país queixa-se do Sócrates, mas sempre que é para votar, vão votar no Sócrates porque... Ah, já por mal, por mal, vão votar no Sócrates. Quer dizer, também não mudou nada. Eu acho que deviam dar a oportunidade a outras pessoas. Depois, também, o PSD, apesar de ser PSD, também é sempre um símbolo contra o Sócrates. Os dois estão sempre ali a debater. E as campanhas deles são sempre um contra o outro, nem sequer se preocupam com as outras coisas. E o CDS é mais... Tem estado muito mais preocupado que os jovens. E eu tenho visto, por exemplo, os meus amigos que não... Que eram sempre só contra o Sócrates e votavam num qualquer só para não ser o Sócrates, estão mesmo a querer votar no CDS. Portanto, eu penso também... Pai, eu espero que tenha uma grande aderência. O que é que achas do que está a passar ali no Recife? Do que se tem passado ali no Recife, aquelas assembleias populares? Eu não tenho assistido. Eu... Não tiveste conhecimento? Nada mesmo. Eu só vim hoje cá, por acaso, e vi... Tiveste cá de Lisboa? Não, eu só sou de Lisboa, mas, por acaso, não costumo virar abaixo com muita frequência. E vim hoje, por acaso, e vi passarem mensagens dentro do PSD e dos comunistas. Foi a única coisa que eu vi, não vi mais ninguém. Mas tens conhecimento do que se está a passar nas portas del Sol, em Madrid? Há... Há... Exatamente, sim, por causa da UFMI, não é? Exatamente. Eu soube... E aqui no Recife também fizeram uma acampada? Ah, sim, exato, ok, não? Ao pé da Ginjinha, não foi? Mais ou menos. Não, foi no Recife mesmo. Foi no Recife mesmo. Estiveram aqui quase duas semanas. Pronto, ok. É que nós tivemos ali ao pecado e estavam lá também... Tu não chegaste a ver ali, está tudo um pedro cheio de cartazes, não sei o que... Não. Eu que sou de Lisboa, mas sou mais da zona de Benfica, portanto, não é... Para aqui. Exato, não venho muito frequentemente para aqui. Mas nós, há bocado, fomos levar um cego, também ali ao pé da Ginjinha, por causa disso. Para lá, para cá. Pronto, exato. Mas, por acaso, achei interessante, porque também é bom chamarem os jovens para estas coisas. Para participar. Exato. Os jovens estão um bocado desligados. O que é que achas desta questão do FMI? Sinceramente, não estou muito a par desse tipo... Achas que haveria uma alternativa ao FMI ou achas que não há nada a fazer? Eu penso que haveria alguma alternativa, mas não sei o que é que eles propriamente poderiam fazer contra isso, não é? Porque não percebo muito bem disso. Mas também há... Quando eu via nas revistas ou quando eu via na televisão, portanto, há uma falada do tipo de um bicho, o FMI chegou a Portugal e nós ficámos, ok, o que é que aconteceu? Calma, quer dizer, a minha vida não mudou. Por agora, não é? Mas creio que vai prejudicar a minha vida. Mas estás consciente do que poderá acontecer? Eu tenho consciência do que vai prejudicar a minha vida. financeira com as minhas partes também. Tenho a perfeita consciência que vai prejudicar imenso. Porque hoje em dia, em Portugal... Estás consciente que pode afetar a tua vida durante uma década ou mais? Estou. Estou um bocado assustada. Estou um bocado obsessiva compulsiva de comprar coisas, portanto, sei que vou ter que apertar um bocado assim. Pode ser um bocado complicado, porque eu vejo cada vez mais pessoas que já estão sofrendo imenso com o problema que nós estamos a lidar, que não têm dinheiro sequer para comer e que vai acontecer mesmo o facto de pessoas a roubarem e com mais frequência, vai ser mesmo... Estás confortável com isso? Não. Estás confortável em votar o CDS sabendo que eles defendem a entrada do FMI? Se eu não sabia, ok, então não vou votar neles. Eu não sabia que eles defendiam. O CDS esteve nas negociações com a Troika, não é? É que eu não estou mesmo a par, eu só tive... Pronto, eu vi um bocado, não é? Mas não tenho que estar a par mesmo na televisão, a ver, a ver, portanto, eu não fazia ideia que eles defendiam a FMI, portanto, não vou votar neles. Eles estiveram nas negociações.